Sua casa vai ficar linda agora no final do ano. É só você dar um pulinho aqui na casa amarela. Você quer um estilo mais clássico, tem um apartamento pequeno, gosta de estilo bem moderno contemporâneo, você vai encontrar. O que quiser. Mas então, é tanto tempo de mercado, né? Vamos falar. Tudo o que você quiser. Vem cá. Olha isso aqui. Só pra dar uma ideia. Isso aqui é de buia. É linda. Super diferente. O negócio que a gente fala que é diferente, mas é um negócio super antigo, que voltou, que tá na moda, o pessoal adora. Pode ser feito em marfim, pode ser mog no pátio, o que você quiser. Mas essa aqui de buia. Olha que coisa maravilhosa, é diferente. Então, fazer essa sala aqui, 10 pagamentos de 120 reais na mesa com as 4 cadeiras de vidro bisotado. Gente, tá muito bonita. Cadeira maciça. Parece de revista de decoração. Pois é, vem cá, persiana. Olha o preço. Persiana, continua aquela promoção, vou te entregar no Natal, a partir de 15,90, o método colocado é a persiana vertical. Então, preço bárbaro. Agora, chega final do ano, você recebe décimo terceiro, aí você fala, ah, começou dezembro, ah, não vai dar tempo, ah, que pena, ah, eu adoraria. A duradinha não vai gostar, porque você vem pra cá e você vai fazer. É um jogo sofá também pra receber até o Natal? Vamos lá. Esse aqui, ó, dois lugares mais duas poltronas, vou fazer a 10 de 99, um conjuntinho como esse aqui, você ainda vai escolher tecido pra receber na sua casa. Só que tem que correr, a hora certa é agora nesse final de semana. E é super aconchegante. E aqui tem três andares pra você decorar a sua casa. Muita mercadoria. Como ao gosto. E sempre tem peças de composição pra deixar mais bonito aí naquele cantinho que você gosta. É de segunda a sexta, das 9 às 20, sábado das 10 às 18, domingo do meio-dia até 18. Ó, atenção que este sábado que nós estamos agora, de 27, vai estar aberto só das 9 às 13 e 30. Então você tem que correr, porque vai estar aberto só das 9 às 11 e meia da tarde. Qual o coronel Diogo, 1268, Ipiranga? Telefone 6163-9226, Casa Amarela, pra você não souber chegar, me liga. Mas como é que eu faço? É pertinho do museu, vem correndo pra Casa Amarela. Aproveite, hein? Isso aí.